Oi minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um desafio muito difícil Pra começar eu já não sou boa em maquiagem Então o que eu decidi? Fazer uma maquiagem em 5 minutos com a mão esquerda Eu sou destra, eu sou destra, então a mão esquerda é um desafio E ainda sem espelho Se você já gostou da ideia, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal e vamos pro vídeo Vamos lá, pra começo de conversa vou fechar aqui Ai, pera, o pincel da base Vou fechar aqui, aqui tem um espelhinho onde eu guardo minhas makes Aqui também tem um espelho, tá vendo? Vou tirar Bom gente, vamos começar, já tiramos todos os espelhos, só tô com o monitor aqui do lado Eu acho que eu vou tampar o monitor Hum, vou tampar o monitor Gente, tive uma ideia, tem um monitor aqui do lado da câmera que eu vou fazer Eu vou tampar ele com uma camiseta, porque gente, é zero espelho, sem nada Então vamos lá, tampando aqui Agora eu não sei se vai tá focando ou se não vai tá focando Mas vamos lá começar pela base Ai meu Deus, é 5 minutos, então tem cronômetro lá no meu celular Ai gente, eu fico toda perdida, ó, tô gravando vlog, então o celular tá no tripé Eu vou ligar aqui, 5 minutos e vamos começar o vídeo Time, cronômetro, melhor Cronômetro aqui, vocês estão vendo? Não sei se vocês estão vendo, porque eu não tô vendo o monitor Ai calma, vou deixar ele aqui 1, 2, 3 e... Ui! Foi! Ai meu Deus do céu Não vai ter corte, né, então, porque é 5 minutos Ai meu Deus, não gosto de vídeo que não tem corte, que às vezes eu falo umas coisas Nossa, cadê? Gente, o cabinho, o cabinho Gente, o que aconteceu? Nossa, gente, tinha um negocinho aqui, ó, pra passar a make Quebrou aqui no meio Ai meu Deus, já foi tempo Ai, eu tô triste agora Ai, como que passa assim o cabinho, gente? Eu sou daquelas que se muda a grama Ai, que raiva, eu não gosto de vídeo ao vivo, porque eu erro muito Eu ia falar, é... Quando a grama muda de cor, a vaca morre de fome, entendeu? Eu sou dessa Se muda alguma coisa, eu já fico totalmente perdida Só que, né, eu esqueci que não tem cortes, então Ai, é com a mão esquerda, gente Ai, perdão, é com a mão esquerda É com a mão esquerda, é com a mão esquerda, é com a mão esquerda Mas é muita coisa, é muito difícil isso Olha aqui, eu não sei fazer nada com a mão esquerda Eu já nem lembro mais onde eu passei, calma Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto Tudo sob controle, tudo sob controle Tudo sob controle, tudo sob controle Eu já falei que eu não tenho lenço umedecido Que eu vou sair daqui 40 minutos Tá, foi, 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 foi Tudo com a mão esquerda, então Se eu fosse fazer ao contrário, estaria assim Mas calma, né, com a mão esquerda Onde abre isso daqui É minhas próprias makes, eu não sei mexer, né O bolo, esse pó é translúcido, então não tem como ficar feio, né Não tem como errar Então tudo certo, um minuto e 40 Ai, meu Deus, sem pânico, sem pânico, tá tudo certo Com o sob controle Pronto Ai, ai, ai Tirar meu anel que vai sujar tudo Tá, agora pra sobrancelha Ai, sobrancelha não Ai, sobrancelha não A gente vai sentindo assim Gente, eu tenho um amor pela minha sobrancelha Que, ai, qualquer cagadinha nele Eu já fico, ai, meu Deus do céu O que tá acontecendo Vou olhar pra vocês, né Já que o monitor tá tampado Por uma foto aqui de como tá o monitor Pra vocês aí que eu tampei realmente E o pior, gente Que eu tô tentando fazer uma maquiagem bonita Eu não tô, tipo, zoando É uma tentativa de make bonita Que provavelmente Ai Nossa, que pincel duro Me machucou Ai, 2 minutos e 40 Calma, Lili Eu peguei até brilho, gente Ai, tô deludida, né Achando que ia dar tempo Mas vamos lá Tá, sobrancelha feita Vamos pra uma coisa mais fácil, né Tudo sem espelho É, iluminador Ai, com a mão esquerda, gente Eu esqueço Eu esqueço Eu esqueço da mão esquerda É força do hábito Tá Foi Contorno agora Com o mesmo pincel do blush Mão esquerda, Lili Mão esquerda Eu tenho que me auto ficar lembrando Porque eu esqueço Hum, 3 minutos Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Por que eu invente fazer essas coisas, né Ai, 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 ai Tá, cadê, cadê Vou comprar a sobrancelha de novo Vou pegar o mais escuro E vou fazer Um esfumadinho aqui no zóio Com o dedo mesmo Porque eu não tenho pincel de esfumar Se você tá me vendo E quer me dar um pincel de esfumar de presente Eu aceito, tá bom Meu aniversário tá chegando Ai, gente Ai, meu Deus do céu Não vai dar tempo Ai, eu vou usar o brilho Vamos lá Usar de alegria, hein Vou usar o brilho Ai, falta a máscara de cílio ainda Ai, meu Deus Um minuto, um minuto, um minuto Sem pânico Sem pânico Sem pânico Eu quando fico desesperada Eu mesmo começo a me acalmar Ai, meu Deus Eu amei tudo o brilho Ai, meu Deus do céu Vai Vai dar tempo Vai dar tempo Tudo tranquilo Tudo sobre controle Tudo sobre controle 4, 24 25, 26 27 Não vai ter jeito de passar embaixo E o legal, gente De vídeo que não corta É que você vê as caras de boca, né Quando eu passo o rime Eu fico assim, ó Só que nem agora Tá mostrando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai dar 10 segundos 10 segundos Batom, batom, batom 10 9 8 5 4 3 2 1 Acabou Deixa eu parar aqui o pornômetro Olha, gente 5 minutos Ai, meu Deus Vou me ver agora Vou me ver pelo monitor Deixa eu descobrir Espera aí Que eu tô gravando Oi, gente Cheguei Aqui, aqui atrás Tem uma bolinha Que é a câmera Não é a bola Que é a câmera Que vídeo Tá gravando hoje Maquiagem Com a mão esquerda Sem espelho Em 5 minutos Eu faço Ah, então você faz Pra mão esquerda, né É Não Você é canhoso Não vale Você é canhoso Não vale Não vale Vou pegar esse maco de volta, viu Gente Gente, eu vou ver a make Vamos lá Ai, meu Deus Ah, olha esse batom Ah, vou dar uma zoom Pra vocês verem O batom ficou muito bom Ó Ah, nem ficou tão feio assim Ah, tá Minha sobrancelha Mais ou menos O nosso que salvou O meu foi o brilho Se não tivesse o brilho Teria ficado uma bosta Olha a pele Nossa, não passei base aqui Hum Minha sobrancelha Ela tem mais um tequinho aqui, ó Só que eu já comecei por aqui, né Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixa muito gostei aqui Se inscreve no canal Aqui do lado eu vou deixar vídeos Onde se trata de make também Os meus vídeos de make não são, tipo, padrão, normal Mãe, estenda sua roupa Eu sempre tenho que trazer vídeos de makes Beis engraçados Até porque eu não sei fazer É só fazer eu tentar me maquiar Já é engraçado Então é isso Aqui do lado serão dois vídeos de gestões de maquiagem Se inscreve no canal Gostei Minhas redes sociais estão aqui embaixo No caso, só no Instagram mesmo Sempre que eu falo no plural Beijos e tchau 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 Tchau